Bem-vindos de volta. Vamos voltar à sessão com a fala dos conselheiros sobre assuntos diversos. O primeiro conselheiro escrito é o excelentíssimo defensor público, terceiro subdefensor público geral, o conselheiro Bruno Baguim. Conselheiro com a palavra. Eu vou pedir só as pessoas que estão aqui no mezanino para falarem um pouco mais baixo e não atrapalharem o andamento da sessão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Falando rapidamente pela terceira subdefensoria pública geral, também inicio cumprimentando a conselheira Suhail, que começou na gestão hoje, inicia com a sua primeira sessão. Parabenizo também na linha do que foi falado pela presidente Bruna Defensora Jordana, que foi eleita presidente da Associação Paulista de Defensores. Também toda diretoria eleita. E adiantando um pouco algumas questões do que nós estamos seguindo com a terceira subdefensoria pública geral nessa semana. Já dando início ao ciclo das reuniões para aproximar a gestão ainda mais das regionais com os coordenadores auxiliares regionais, tomando ciência daquilo que das demandas trazidas, das demandas de cada uma das regionais, para que a gente possa atuar de forma padronizada em todo o estado, tanto no interior como no litoral, buscando uma melhor, igualitária distribuição de atribuições, de contato entre gestão e as regionais. Algo que também a gente está fazendo de forma, tentando uniformizar com a segunda subdefensoria, para que a gente tenha um padrão de atuação da administração com as regionais, tanto do interior litoral como da grande São Paulo. Então, basicamente foram essas, mas eu queria mais mesmo falar para cumprimentar a conselheira Suhail e a Defensora Pública Jordana pela eleição. Então, agradeço, devolvo a palavra à presidente Bruna. Agradeço, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro representante do interior, Rafael Camarão Trevisan. Com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas. Quero saudar aqui, em primeiro lugar, a eleição da minha amiga Jordana, na condição agora de presidenta da Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos, com uma votação bastante expressiva, que é o resultado do trabalho que foi desempenhado pela direção da escola, perdão, pela direção da associação nesse último bienio. Sem sombra de dúvidas, Rafael Galati, a própria Jordana e o Luiz Felipe Rufino fizeram um trabalho muito, um trabalho excepcional representando a nossa associação e a continuidade dessa equipe à frente da associação é bastante oportuna e conveniente aqui para a nossa instituição. Contaram com o meu voto, até porque eu faço parte da chapa, não podia ser diferente. E espero que a gente consiga, nesse próximo bienio, fazer um trabalho ainda melhor para a gente lutar pelos interesses dos defensores e das defensoras públicas, todos os nossos colegas voltados sempre para o mesmo objetivo. Registro também a participação, pela primeira vez, da nossa colega Suhaile aqui no Conselho. Seja muito bem-vinda, como já havia dito anteriormente, espero que a gente consiga trabalhar em conjunto de maneira muito tranquila e dialogando sobre todos os temas, como tem sido até agora. E me coloco, inclusive, à disposição no que for necessário, considerando que você, Suhaile, herdou alguns dos meus processos. Se for possível que eu auxilie de alguma maneira o desempenho da sua função, fique à vontade. Estaremos aqui sempre voltados para o avanço dos trabalhos. Além disso, presidente, eu volto a discutir aqui e trazer para o colegiado um tema que eu já debati anteriormente, que diz respeito à atuação dos nossos colegas do nono concurso em atividades de especial dificuldade e agora também no plantão judiciário, as atividades realizadas aos finais de semana. Vários colegas do nono concurso me procuraram no decorrer dessa semana, especificamente ontem, para dizer, e eles foram comunicados pela gestão, de que eles estão proibidos de participar dos plantões judiciários e eles também estão proibidos de se inscrever, ou melhor, de serem designados para atuação na atividade de decrim, que as inscrições foram abertas recentemente. Eu fiz uma fala bastante longa, algumas sessões atrás, mostrando como a história do Conselho Superior se confunde com a história da luta pelos direitos dos defensores públicos. Eu até gostaria que fosse diferente, que se a gente não tivesse que lutar historicamente contra todas as gestões da instituição para defender os direitos dos nossos colegas, eu acredito que a gente poderia avançar de uma maneira muito mais profícua nos debates institucionais e estruturais. No entanto, não é possível admitir que por uma decisão arbitrária da gestão, que me parece que é esse o ponto, pelo menos foi esse o sentido que foi dado à decisão na outra vez que eu trouxe esse assunto aqui para o colegiado, permitir que os colegas sejam impedidos de participar das atividades. Juridicamente, não há nenhuma diferença entre os colegas do nono concurso e os demais colegas da carreira, não pode haver uma distinção de tratamento entre os colegas do primeiro, os colegas optantes, os colegas do primeiro ou oitavo concurso e os colegas do nono concurso. Todos nós somos defensores e defensoras públicas da mesma maneira. A própria Deliberação 340 não traz nenhuma forma de distinção de tratamento entre os colegas, de modo que, se realmente se consolidar, se concretizar, esse indicativo da gestão de que os colegas estarão ceifados da oportunidade de atuar nessas atividades de especial dificuldade e também no plantão judiciário, me parece que vai ocorrer uma decisão bastante arbitrária, uma decisão equivocada, inclusive, tanto do ponto de vista formal quanto material por parte da gestão. Fica aqui, então, o meu pedido para que, se realmente essa for a decisão e o entendimento da gestão, que isso seja revisto. Se isso ainda não estiver consolidado e decidido internamente, para que, nesses debates, levem em consideração o fato de que não há nenhuma vedação jurídica para que os colegas participem dessas atividades. Muito pelo contrário. Como já dito aqui anteriormente, para os colegas do nono concurso que estão iniciando as suas atividades a partir da próxima semana, quanto mais eles puderem ter acesso à nossa atividade FIM, mais eles vão ganhar experiência e, consequentemente, vão poder atuar com a qualidade que se espera deles e de todos nós que já estamos na carreira. Então, eu não consigo entender, de fato, por qual razão seria imposta essa limitação. Espero que isso efetivamente não seja concretizado e que os colegas possam ser tratados como precisam, na mesma forma, no mesmo patamar que todos os outros nossos colegas da carreira. Além disso, presidente, eu agradeço aqui a disponibilidade da gestão, que mesmo com tantas tarefas que são inerentes a esse período, e que ainda é um período de transição, conseguiu me encaminhar por e-mail e encaminhou a todos os conselheiros o número do processo em que houve a decisão de reserva de vaga relacionada a um dos candidatos do nono concurso. E, como eu já trouxe esse assunto algumas vezes aqui, aproveitando até para dialogar com os nossos colegas que estão acompanhando a sessão, vou relatar aqui que o que aconteceu naquele processo é que um dos candidatos impugnou a decisão que excluiu ele do certame em razão da sua reprovação na comissão de heteroavaliação. Ele estava buscando uma vaga dentro da reserva de vagas para pessoas negras ou pardas. E ele conseguiu uma decisão de tutela de urgência que determinava a sua reintegração ao concurso, com nomeação e posse, caso ele fosse aprovado. A Defensoria, através da Fazenda Pública, interpôs agravo de instrumento, o Tribunal reformou a decisão singular, determinou apenas a reserva de vaga e reintegração ao concurso, até que fosse proferida a decisão de mérito. Aí, então, de fato, foi reservada uma vaga para este colega. A sentença de mérito foi proferida em abril e reconheceu que o colega, sim, preenche os requisitos do edital e aí garantiu a sua nomeação e sua posse. Então, me parece que não há mais imposição de reserva de vaga, mas uma decisão de nomeação e posse do colega. A Fazenda, representando a Defensoria Pública, interpôs a apelação e a apelação ainda não foi julgada. Mas, em outras palavras, o que acontece hoje é que o colega só não pode ser nomeado imediatamente e, se for este o entendimento, a interpretação que se dá ao processo, é por uma decisão exclusiva da própria Defensoria. E aqui fica o meu registro de que o recurso nem foi interposto na vigência dessa atual gestão. Foi na gestão anterior. Mas é uma decisão da Defensoria Pública que interpôs a apelação e talvez seja esse o fundamento utilizado hoje para que o colega não seja nomeado. Eu quero destacar aqui, mais uma vez, e eu já trouxe esse assunto várias vezes aqui para o colegiado, quero destacar a forma como o nono concurso foi conduzido, ou melhor, foi mal conduzido, inclusive com a participação desse conselho. E essa minha culpa já foi feita aqui também algumas vezes. A regulamentação e a forma como o concurso foi avançando no decorrer do tempo impôs diversas violações ao devido processo legal. Isso é absolutamente lamentável, considerando a instituição em que a gente está. E, com isso, se impôs aos futuros colegas o ônus de recorrer ao judiciário, em razão das violações ao ordenamento. Eu queria destacar também que, pelo menos, eu não tenho notícias de nenhuma decisão favorável à banca examinadora. Todas as decisões que chegaram ao conhecimento aqui do Conselho, ou pelo menos a esmagadora maioria delas, foram favoráveis aos candidatos. Inclusive, várias decisões no STF, demonstrando o absurdo que a nossa instituição está praticando em termos jurídicos. Aqui não há uma discussão material acerca das decisões da Comissão de Heteravaliação. Nesse caso, em específico, da reserva de vagas, até há, porque, no final das contas, a sentença reconheceu, sim, que o colega preenche os requisitos previstos no edital para disputar uma das vagas reservadas. Mas, no geral, as decisões todas têm um aspecto formal, dizendo que, quando a gente impede o devido processo legal, ou melhor, quando a gente impede os candidatos de recorrer das decisões que excluem ele, certamente a gente está violando o devido processo legal, e isso se sedimentou na jurisprudência. Mesmo assim, a Defensoria optou pela interposição do recurso de apelação, e, com isso, uma das vagas dessa fase da expansão fica paralisada indefinidamente, atrasando o avanço da nossa instituição. Eu espero que a questão se resolva da maneira mais rápida possível, e que, agora, com a nova gestão e uma nova assessoria jurídica, eu imagino que esteja razoável ou desistir desse recurso, ou providenciar de alguma outra maneira, e, administrativamente, há uma série de possibilidades em relação a isso, a nomeação do colega para que a gente possa trabalhar já com o... contar com a força de trabalho dele nessa fase da expansão. Espero, também, que, nesse contexto, a decisão da assessoria jurídica e, consequentemente, da própria gestão não venha no sentido de que o colega precise esperar o decurso do prazo da ação recisória para ser nomeado, porque não seria a primeira vez que isso acontece na nossa instituição. De todo modo, presidente, tendo uma reserva de vagas ou não, havendo ou não essa decisão de mérito, o fato é que esse colegiado precisa, sim, deliberar sobre a destinação dessa vaga nessa fase da discussão do plano de expansão. Então, eu acho que é importante que a gente deixe claro aqui que, para fins de processo de expansão, para fins de discussão da destinação dessas 40 vagas dessa fase da expansão, a decisão que foi proferida aqui nesse processo não tem qualquer repercussão em relação ao que o colegiado vai ter que deliberar. Em paralelo a isso, o presidente também foi informado pela gestão, nesse mesmo expediente, que foi publicada a nomeação de outro colega em razão do falecimento de uma das aprovadas. Essa vaga também precisa ser discutida nessa fase da expansão, é claro, até porque o colega já foi até nomeado, mas isso demonstra que o planejamento que a gestão nos trouxe naquela sessão do conselho, eu acho que 15 dias atrás, estava equivocado a apontar a necessidade de deliberarmos apenas a cerca de 38 novos cargos, quando, na verdade, precisamos sim deliberar a cerca de 40 novos cargos. E com isso, todo esse celeuma se resolve e a gente consegue avançar de maneira mais adequada na discussão da expansão. Por ora era isso, presidente. Muito obrigado. Próxima inscrita, conselheira Fernanda Capitânio, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Parabenizar também a Jordana pela eleição, uma colega muito valorosa. Período de campanha, tive a oportunidade de expressar para ela o quanto eu admiro, o trabalho e a força dela e a maneira gentil de condução das coisas. Então, não poderia deixar de parabenizar pela expressiva votação para a eleição da PADEP. Dá as boas-vindas também à conselheira Suhaile. Vamos ter dois anos muito produtivos nesse conselho. A minha fala é bem rápida. Na verdade, eu tive contato com alguns colegas que me procuraram para tratar daquela situação dos registros civis, a lei recente que determinou a remessa à defensoria pública dos registros em que não presente o nome do pai. Eu me recordo que na sessão passada a presidência informou que já existiam tratativas para endereçar a situação, mas esses ofícios já começaram a chegar em algumas regionais. São José do Rio Preto me relatou essa situação, Mogi das Cruzes também. Então, a fala, na verdade, é só para provocar a gestão, se puder indicar já para a carreira de fato em que peta essa negociação. Meu temor é que a gente vivencie novamente as APPs, os ANPPs do Cível. A gente sabe que a porta de entrada do Cível é uma loucura, ainda mais nessa questão de família, é um volume que pode atrapalhar de maneira bem razoável a organização das unidades. Então, só para solicitar os esclarecimentos para que a gente possa iniciar de maneira adequada esse fluxo com a maior brevidade possível. Obrigada. Obrigada, conselheira Fernanda. da próxima inscrita, conselheira Mariana Burguerese, de maneira remota. Bom dia, conselheira, com a palavra. Conselheira Mariana. É, acho que a conselheira Mariana deve ter caído. Quando ela voltar, a gente dá a palavra para lá novamente. Próximo inscrito, conselheiro Luiz Eduardo Coelho, com a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de, de forma também singela e rápida, falar sobre quatro temas específicos. Primeiro, parabenizar a colega Sorayla pela posse aqui para o exercício. Estava pela primeira vez aqui sentada no conselho. que eu seja bem-vinda. Parabenizar também a PADEP pela eleição e pela eleição da Jordana como nova presidente e o doutor Rafael Galati deixando tal incumbência. Estive, inclusive, estive ontem lá visitando seus aposentos na PADEP e constatei a situação. Constatei a situação lá com a certa bandeira do Corinthians, algo meio que complicado, né? Complicado. Complicado. Mas tudo bem, acontece. Agora, fica aqui meus parabéns e muito feliz pela eleição. A associação precisa de se fortalecer sempre. Então, acho que é um caminho necessário e uma votação expressiva mostra isso também. E, então, passando para o terceiro ponto, eu tive conhecimento, se não de forma oficial, porque não li os atos de exoneração no dia oficial, que três colegas se exoneraram, salvo o melhor juízo, com uma magistratura federal que encerrou o seu certame agora. E, assim, é óbvio que mil coisas motivam as pessoas a mudarem de carreira, né? Mas, eu sempre olho isso com um pouco de alguma coisa, alguma coisa não vai bem, né? Mas, assim, óbvio que pode ser que a pessoa queira, ela deseja o dela, e aí, não tem nada a ver com a gente, mas, às vezes, a gente tem que entender que talvez, ouve, né? Por que será que as pessoas saíram e o que seria possível fazer diferente? Nós somos uma carreira em construção, né? Então, acho que faz parte desse movimento, enxergar isso, acho que é importante, eu desejo sorte aos colegas que foram para lá, de certa maneira, eles levam um pouco da gente, né? Então, isso acaba sendo bom para a nossa instituição também, seria bom que ninguém saísse, né? Mas, quando saem, geralmente, eles acabam levando um pouco do que vivenciaram aqui, dentro das suas dificuldades, das suas qualidades, mas, de forma global, eu sempre olho isso com uma preocupação, porque, eu falo, alguma coisa não está em muita consonância, quando acontecem essas migrações, elas, aconteciam mais, deixaram de acontecer também, porque a carreira, de certa maneira, está em amadurecimento, alguns já saíram, então, esses ciclos são meio, essas diásporas, são associadas aos ingressos, né? Na medida que, há muitos ingressos, há muitas diásporas, enquanto, há poucos ingressos, há poucas diásporas, mas, isso é muito importante, acho que, pontuar que a gente tem que observar esse movimento. a exoneração dos três traz também uma outra consequência, né? Que é, dar posse a novos três. Como eu sempre digo, tem pessoas necessitadas para todos os cantos e todos os lugares, então, o quanto antes, eu faço, faço coro para que o quanto antes nós consigamos suprir essas ausências, é, empossando esses colegas, porque, diferentemente do que acontece na expansão, né? Isso nem precisa de expansão, porque são vagas que já estão lá e já estão vagas, né? Então, acho que a gente tem que correr quando acontece um negócio desse, porque, de uma certa maneira, as estruturas, os atendimentos, as condições de trabalho, então, eu rogo muito as escalas, então, gera um certo transtorno, né? Então, acho que isso tem que ser resolvido, assim, de forma muito rápida, eu sei que a gestão, tem sempre assim, né? Acabamos de chegar e tal, eu concordo, mas é que as coisas vão acontecendo, né? Então, ninguém previa que haveria essas ordenações agora, né? Não tinha como prever. Então, agora, nós temos uma atitude, acho que, se tem a minha fala, é que tentemos ganhar celeridade em impostar esses novos três colegas para poder reocupar as vagas que, pelo menos, já estão criadas e aí não foram, estão vazias em decorrência da exoneração. Não sei quem são a fila de colegas, acho que há colegas, tenho certeza que há colegas aprovados que ainda não foram impostados. Então, nós não estamos com problema de não ter ninguém para colocar, né? Então, acho que isso daí, para mim, é uma urgência muito importante para ser tomada e aí faço cura a isso. E a terceira questão, eu ouvi a fala do ex-conselheiro Rodrigo Grupo sobre a questão das diárias, confesso que estou lendo os procedimentos, não tive tempo de ler, estou dando uma revolutiva a ele porque ele falou aqui, em deferência a ter sido ele conselheiro também, prometi ali que vou ler, vou me tirar do assunto também, não tive tempo de ler porque ele mencionou isso agora, eu mal sabia dessa situação. Então, Rodrigo, só para te dar essa resposta que eu vou ler para saber o que aconteceu e tal, para depois eu me manifestar concretamente sobre o mérito. É só isso, senhor presidente, obrigado. Próximo inscrito. só um minutinho que eu me perdi aqui nessas inscrições, a conselheira Mariana Borgherese, que conseguiu retornar o link. Conselheira, bom dia com a palavra. Bom dia, conselheira Bruna, bem-vinda ao conselho, na nossa primeira sessão juntas, bom dia a todas e todos. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, primeiramente, parabenizando os inscritos no momento aberto, de extrema relevância, e também agradecendo os colegas defensores que me acionaram ao longo da semana para reiterar a importância do reforço das unidades no nosso projeto de expansão, nos termos apresentados pelo conselheiro relator Luiz Eduardo e também trazendo outras demandas das unidades, o que é essencial e demonstra que nós estamos, então, no caminho certo. E agradecendo também a compreensão dos núcleos com relação à remoção qualificada, que é inclusive o termo utilizado, na deliberação dos núcleos especializados, e o modelo que nós apresentamos, portanto, e eu falo nós porque eu já antecipei meu voto nesse sentido também, realmente acaba fortalecendo a nossa atuação, já que nós não podemos utilizar a remoção qualificada para a atuação de defensor natural, mas sim para atividades de coordenação dos núcleos. Com relação às novas unidades, agradeço também às representantes da FAP, que é sempre uma honra trabalhar com elas, inclusive no Conselho Consultivo da Ouvidoria, e agradeço também pela manifestação, que também já foi abarcada pelo voto do Luiz Eduardo, reforçando, portanto, também, por último, que está mantida a cisão do Nudir, conforme também reconhecido pelos núcleos, eu digo isso porque nós também fomos acionados pelos núcleos e realizamos reuniões ao longo da semana. trago aqui uma preocupação, um ponto de atenção para este Conselho, com relação às propostas de campanha, para que possam ser prontamente implementadas, como reconhecimento dos efeitos administrativos do teto sem, de forma retroativa, a gente sabe que cada dia que passa, nós temos aí uma perda, porque isso acaba prejudicando o tempo aí da prescrição, a gente sabe que o direito não socorre aos que dormem, não há mais necessidade, por tanto de espera para essas implementações, que inclusive já foram bem debatidas ao longo das campanhas, inclusive DPG. Ressalto também a importância de avançarmos com os processos que estão em análise, com pedido de vista, um para dois, juros e correção unitária da licença, prêmio das férias indenizadas, a correção inflacionária dos nossos vencimentos, que inclusive foi objeto aqui, né, de uma questão de ordem que levantei, por ter um pedido liminar da APADEP na última sessão, e é que nós não precisamos, não precisamos mais ter esses estudos intermináveis, suposições sobre eventual questionamento judicial, apesar do sólido fundamento das nossas propostas, e que possamos, portanto, avançar. E com relação ao último ponto também, nesse sentido, é da proposta também de atualização dos valores do nosso auxílio saúde, a proposta que aumenta esse valor para 15%, nós recebemos inclusive a notícia de que a partir do mês de julho os produtos de plano de saúde serão reajustados, somos todos impactados e essas propostas estão paradas aqui no presente conselho, que não se justifica, e aí já me manifesto, portanto, colaborando aqui no que for possível para que possamos avançar com essas propostas todas, né, acredito que já tenha passado da hora, inclusive uma proposta que será objeto hoje, né, da nossa pauta, que já estava parada desde outubro de 2022 com relação à licença-prêmio. Então, são essas as minhas considerações, agradeço a todas e todos e uma boa sessão para todos nós. Obrigada, conselheira Mariana. A próxima inscrita, a conselheira Suhaile Fernandes Youssef, conselheira com a palavra. Obrigada, gostaria de agradecer à presidência hoje exercida pela doutora Bruna Simões da primeira subdefensoria pública, cumprimentar a todos os conselheiros e conselheiras natos e também eleitos, essa é a minha primeira sessão, queria já deixar os agradecimentos nominais ao Leonardo de Paula e também ao Rafael Camarão, que na minha ausência durante o afastamento fizeram a leitura de dois votos que estavam de procedimentos administrativos em tramitação neste conselho. Gostaria também de reafirmar meu compromisso aqui já feito nas eleições de diálogo com os defensores e defensoras da carreira para aprimoramento da sua atuação na prática e na ponta, mas especialmente de aprimoramento do nosso serviço público prestado para os usuários e usuárias da defensoria pública com compromisso de escuta da sociedade civil da ouvidoria da defensoria pública representada pela ouvidora Camila Marques. Aqui também me colocar à disposição para a escuta dos servidores e servidoras e agentes do CAM que estiveram presentes hoje também no momento aberto nas discussões das pautas que são importantes também para o fortalecimento do nosso atendimento aos usuários e usuárias da defensoria pública. Nesse sentido, feitos os agradecimentos e toda a receptividade aqui, gostaria de traçar alguns comentários em relação a algumas das reflexões que foram trazidas aqui no momento aberto. Uma delas é justamente que foi trazida pelos defensores Vanessa e também Danilo sobre a importância de considerar o racismo como um critério orientador das discussões da expansão, especialmente porque o racismo atrelado a outras desigualdades impacta diretamente o acesso à justiça das populações vulneráveis e num país marcado por tanta desigualdade como o Brasil. E nesse sentido, trago aqui que a própria Defensoria Pública da Bahia, quando discute a expansão e um dos critérios essenciais, é justamente a discussão sobre a existência de provas tradicionais no território. E aqui, agradeço imensamente a fala que foi trazida pelos representantes da rede de defensoras e defensores dos territórios tradicionais que trazem essa preocupação aqui para os defensores e defensoras e pontuando que esse é um dos critérios inclusive utilizados pela Defensoria Pública da Bahia quando traz o seu planejamento estratégico em relação à expansão. Minha fala vai ser uma fala curta, justamente aqui para dizer que eu estou me apropriando das discussões que foram feitas nas duas últimas semanas, em especial da expansão e do voto que foi apresentado pelo relator Luiz Eduardo Coelho, agradecendo aqui toda a disponibilidade para fazer a discussão sobre a expansão e apresentar aqui o seu voto e pontuar a importância que esse conselho se debruce sobre as temáticas que já foram discutidas nos últimos dez meses de apresentação desse plano, mas pensando justamente nos critérios que existem na nossa lei constitucional de interiorização e nos desafios que são impostos hoje ao acesso à justiça que precisam ser refletidos a partir da atuação que a Defensoria Pública já tem, mas também dos novos desafios que são impostos como justiça climática, como o racismo que é uma discussão histórica, mas também as discussões de gênero. Eu agradeço e me coloco aqui à disposição então para fazer essas discussões. Obrigada. Próximo inscrito, conselheiro, segundo subdefensor público geral, João Felipe Gouveia Reis. Uma palavra. Primeiro, bom dia a todas e todos. Vou iniciar parabenizando a eleição da doutora Jordana Rolim e toda a equipe da PADEP. Um sucesso. Deixo a segunda sub e certamente também a administração superior à disposição. Vou também aqui parabenizar o primeiro dia da excelentíssima conselheira Suhaile. Seja bem-vinda também à disposição. Vou deixar uma condolência aqui ao excelentíssimo conselheiro Allan pela perda pessoal. Importante, a gente já foi falado, mas deixo aqui as condolências públicas e também a gente já da gestão já deu também as condolências particulares dessa perda. entendemos aqui a ausência e todo o apoio que a gente possa fazer estaremos aqui à disposição. Vou também agradecer a vinda aqui da prefeita de Potim, pessoalmente veio aqui, então é importante a gente lembrar e a ela eu vou deixar um agradecimento como a excelentíssima conselheira Mariana falou na questão das manifestações do momento aberto. sempre importante, ricas e em nome da prefeita eu vou fazer aqui no nome da prefeita eu faço aqui a extensão a todas e todos que participaram. De contar um pouco da segunda sub e a semana, a segunda subdefensoria se reuniu com as unidades de forma virtual com todo o ABCDM, agradecer a cada e também iniciou também na central, na região central das unidades, ouvindo e já dando os andamentos que são importantes daquelas unidades. algumas demandas chegaram sempre, questões de estagiário é importante, questões de segurança como já tínhamos conversado e vamos dar os andamentos possíveis que já estão sendo feitos. Agradecer então a todas e a todos os coordenadores que recebeu tanto a mim quanto o segundo sub auxiliar o Iago recebendo sempre conversas super produtivas e gastando a energia e aquele tempo para nos receber e contar um pouco das unidades, inclusive algumas unidades não só participaram coordenadores como também inúmeros defensores e defensoras públicas. Então foi um prestígio que a segunda subteve que eu agradeço imensamente a cada um que participou e continuaremos essa semana ainda na região central com Guarulhos e a gente vai continuar com essas reuniões em continuidade que foram propostas que vão ser agora seguidas de aproximação de cada unidade da defensoria pública. Anuncio também, já foi anunciado que faremos a reuniões de itineranças na segunda-feira com as vagas que ainda estavam pendentes de escolha foi um pedido das itineranças que a gente entende que é com tranquilidade ser atendido vamos fazer com aquele compromisso de transparência na colocação das vagas das itineranças nos locais escolhidos. Acho que isso é importante também da questão agradeço a Santíssima Conselheira Fernanda que falou da questão dos registros civis a gente tinha anunciado e está finalizando a gente está com tratativas tanto com o TJ na corrigidoria como a Luciana falou mas é no sentido da gente acertar com os registros civis qual fluxo que a gente vai seguir e ao mesmo tempo fazer um comunicado à carreira informando desse fluxo e também colocando assessoria para receber inicialmente isso que a gente está caminhando de receber esses ofícios para conseguir assim montar um projeto piloto mas de jeito nenhum vai ser empurrado as unidades de fazer esse aumento porque não é adequado inclusive a comunicação vai vir da comunicação dos ofícios desses registros sem pai vão vir todos de maneira indiscriminada se é um público alvo da defensoria ou não então é um dado que ele não está tratado precisa a gente entender como fazer isso acho que esse é o desafio mas a gente está fazendo eu prometo que até semana que vem a gente caminha qualquer coisa você entra em contato a gente está caminhando com assessoria cível com assessoria da qualidade junto com a segunda subdefensoria e o tribunal de justiça para acertar esse fluxo de orientação não tanto da carreira mas também dos próprios ofícios está preparando o material para deixar para os ofícios entregarem aos usuários e as usuárias que forem procurar também então acho que é um pouco desse o caminho que a gente está pensando em seguir e a gente vai fazer o comunicado e depois discute se esse é o adequado se a gente pode seguir mas a ideia não anerar de maneira nenhuma as unidades esse é um caminho que a gente está tentando seguir acho que é isso eu vou acho que eu fiz as anotações aqui são esses os pontos que eu tinha colocado por último e não menos importante agradecer aos candidatos que foram aprovados no nono concurso que estão na lista vieram aqui hoje entregaram a todas e todos uma caneca desse movimento dos mais defensorias eu agradeço o carinho e sejam sempre bem-vindos aqui acho que por isso eu agradeço encerro e devolvo a palavra à excelentíssima conselheira a Bruna que está gerindo hoje o conselho muito obrigada passo a palavra ao próximo inscrito eu tinha me inscrito mas eu vou deixar para falar por último passo a palavra ao presidente da associação das defensoras e defensores públicos Rafael Galati Sábio com a palavra obrigado presidente bom dia bom dia a todos e todas saudar especialmente nossa conselheira Suhaile pela primeira sessão pode contar conosco para o que precisar tenho certeza que fará um um ótimo terá um ótimo desempenho durante esses dois anos no conselho Suhaile para agradecer a todos e todas que tiveram fala no momento aberto novamente nessa semana presidente acho que a grande pauta da PADEP era nossas eleições ontem tivemos a eleição para a nova diretoria da PADEP que toma posse no dia 1º de julho saudar a todos os associados e associadas que participaram massivamente dessa votação nós tivemos no total 412 associados e associadas participando do pleito eleitoral sendo que 389 colegas escolheram a chapa defensoria para todos e todas uma votação muito expressiva massiva representa 51% dos associados e associadas isso claro a gente precisa sempre colocar na balança numa eleição que o voto é facultativo e com chapa única e mesmo assim alcançamos essa expressiva votação na minha avaliação claro parte dessa votação é sim uma aprovação a gestão dessa atual diretoria e faço questão de agradecer a todo diretor diretora conselheiro conselheira da PADEP nesses dois anos pelo trabalho que nós pudemos desempenhar e que foi aprovado pelos associados e associadas e claro trata-se de um voto de confiança na nossa nova presidenta Jordana Rolim na Ana Paula no Luiz Felipe Rufino na Luisa Lins que estarão no dia a dia da associação tocando o dia a dia em toda a diretoria montada não tenho dúvidas de que a Jordana junto com toda a equipe fará um ótimo trabalho à frente da associação esses dois anos em que ela foi diretora financeira sou suspeito para falar minha amiga mas mostrou toda a competência toda a habilidade e só tem a somar agora na liderança da associação confio muito no trabalho dela ainda não vou me despedir tenho mais uma sessão ainda mais uma semana à frente da APADEP mas já queria deixar esse registro de agradecimento a toda a diretoria desse bienio e desejar uma ótima gestão faço parte da diretoria como diretor legislativo os conselheiros aqui Rafael Camarão Alan Ramalho também estarão na diretoria mas acredito que faremos liderados pela nossa presidenta Jordana um ótimo trabalho também nesses próximos dois anos presidente nós teremos hoje a Assembleia Geral Extraordinária da associação convido todos e todas associados e associadas a participarem nós temos que atingir um coro de 78 associados e associadas primeira convocação às 17h30 segunda convocação às 18h para deliberar sobre dois pontos de pauta relativamente simples um deles é autorização para ingresso de uma ação em face da Ordem dos Advogados do Brasil para devolução de anuidades entre 2007 e 2012 2012 é quando a APADEP ingressa com a ação pleiteando a desvinculação dos defensores e defensoras públicas do Estado de São Paulo essas mensalidades até 2012 estão sendo discutidas no cumprimento de sentença em trâmite na Justiça Federal mas nós entendemos que é possível a cobrança dos cinco anos anteriores à propositura e para isso nós precisamos de autorização assemblear e é isso que nós iremos discutir na Assembleia Geral Extraordinária na data de hoje o segundo ponto como já havia sido iniciada a discussão na última Assembleia Geral Extraordinária é a cobrança de um valor sobre a mensalidade dos planos de saúde daqueles que têm o plano de saúde Unimed a PADEP exclusivamente desses associados e associadas para custeio de despesas extraordinárias do plano como todos sabem isso foi largamente discutido em nossa Assembleia é um plano de saúde entabulado diretamente entre a PADEP e Unimed sem a figura da intermediária e por isso preços mensalidades tão vantajosas como as que nós praticamos mas é preciso que a PADEP tenha um colchão de segurança para qualquer despesa extraordinária de vinda do plano cercado por esse colchão a ser formado por essa taxa de 3% sobre as mensalidades é o segundo ponto de pauta que iremos discutir então convido todos e todas associados a participarem dessa última Assembleia Geral extraordinária dessa diretoria também gostaria de relembrar presidente que em novembro nós teremos o Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos nossa escola abriu inscrições fez o sorteio essa semana a PADEP ontem disponibilizou pacote também para associados e associadas todas as informações estão nos nossos meios de comunicação mas eu queria ressaltar a importância de participação dos defensores e defensoras públicas no nosso Congresso Nacional no último Congresso tivemos mais de mil defensores e defensoras públicas participando o Congresso concurso de teses concurso de práticas que é um momento muito valoroso em que nós conhecemos o trabalho de diversos defensores e defensoras públicas de diversos estados da federação em que nós podemos até replicar nas nossas defensorias públicas o concurso de tese e práticas inclusive estão com inscrições abertas até o dia 7 de julho e o valor do primeiro lote de inscrição vai até o final de junho portanto nós teremos o sorteio dos pacotes oferecidos pela PADEP possibilitando que ainda os colegas que não foram agraciados com os pacotes possam adquirir suas inscrições ainda no primeiro lote com valores portanto menores presidente por fim vimos e vossa excelência mencionou hoje em sua fala inicial diversas reuniões no executivo no legislativo fico muito curioso para que nós tenhamos informações mais concretas presidente sobre o que foi conversado sobre o que está sendo costurado sei que essas informações são sensíveis mas nós podemos e acho que é muito importante que essas informações sejam compartilhadas ao menos com esse colegiado haverá uma reunião administrativa salvo engano na semana que vem na quarta-feira em que acredito que essas informações possam ser compartilhadas com os conselheiros e conselheiras de qualquer forma eu aguardo ansiosamente o envio de um projeto de lei prevendo reajuste aos defensores e defensoras públicas já manifestei na sessão passada a impreincidibilidade e a urgência do envio desse anteprojeto seria uma grande surpresa que hoje o voto do terceiro defensor público geral trouxesse esse anteprojeto talvez possa ser surpreendido ainda mas se não houver apresentação desse anteprojeto nessa sexta presidente conselheiros conselheiras nós temos a convicção e a certeza já de que não teremos um reajuste salarial ainda esse semestre e diante da incerteza e do ritmo dos trabalhos na Assembleia Legislativa no segundo semestre nós temos uma possibilidade de que essas discussões no parlamento se protraiam até o final do ano e fazendo com que os defensores e defensores públicos fiquem um ano e meio sem reajuste de um salário que já está muito defasado conforme o estudo que a PADEP contratou nesse sentido presidente seria muito importante que paralelamente nós avançássemos em algumas pautas e depende exclusivamente da defensoria pública para avanço nossa defensora pública geral anunciou na primeira sessão em que presidiu salvo engano há mais de um mês três avanços aos defensores e defensoras públicas um concretizado um avanço muito tímido como eu já disse aqui pouquíssimos defensores e defensoras públicas do estado de São Paulo tiveram uma melhoria no seu auxílio saúde um universo muito pequeno nós não podemos dizer que nem a maioria muito longe disso dos defensores e defensoras públicas tiveram essa melhoria nos valores do seu auxílio saúde e as outras duas pautas o auxílio creche e os valores retroativos em razão da nova interpretação acerca do teto constitucional anunciadas também naquela sessão nós não temos mais notícias presidente é muito importante que traga essas notícias ao colegiado aos defensores e defensoras públicas que estão muito ansiosos para esses avanços com relação ao auxílio creche é algo que me parece muito simples do ponto de vista jurídico previsto inclusive na construção federal as demais carreiras já possuem esse benefício em reunião que nós tivemos vossa excelência a nossa defensora geral reafirmaram o compromisso com a associação de que implementariam o auxílio creche mas até agora não houve avanço e a partir do momento em que nós salvo o melhor juízo me corrija se eu estiver errado temos verbas orçamentárias que sobraram nos últimos anos por diversas razões que não vem ao caso nesse momento dependendo apenas de um ato administrativo e claro a gente pode até discutir presidente se depende de um ato DPG para implementação ou de uma deliberação do conselho superior é algo que a gente nunca discutiu a fundo nesse colegiado salvo o melhor juízo também sobre esses auxílios historicamente havia propostas de criação aqui do auxílio alimentação por exemplo do auxílio saúde no conselho superior e a defensoria pública geral avocou para si e criou através de ato DPG mas a partir do momento em que nós temos uma proposta aqui de auxílio creche formulada inclusive por colegas da base no movimento espontâneo a partir do momento em que esse procedimento não avança não tramita e a partir do momento que nós não temos de uma maneira muito clara quando e como será implementado esse auxílio creche nós podemos pensar inclusive em fazer essa discussão de novo aqui no conselho superior se não seria o caso de um colegiado criar esse programa de auxílio creche a partir do pedido das colegas defensoras públicas que fizeram aqui ao conselho superior com relação ao teto retroativo eu entendi você nem se explicou inclusive a mim na reunião que tivemos que estavam sendo criadas possibilidades administrativas os cálculos os diferentes tipos de cálculos inclusive claro eu sei que isso deve demandar um esforço uma energia da equipe mas não se justifica mais de um mês e ainda não tenhamos uma data clara do início do pagamento desses valores eu imagino que muitos colegas tenham valores altos a receberem vai ser provavelmente necessário um parcelamento desses valores e como disse a conselheira Mariana muito bem colocada inclusive de que nós temos um óbice prescricional que a cada mês em que não é reconhecido esse direito aos defensores e defensoras públicas há uma prescrição claro a PADEP ingressou com o pedido administrativo em dezembro pelo menos para os associados e associados é muito claro que essa prescrição foi interrompida naquele momento pelo menos mas nós temos defensores que não são associados nós temos uma interpretação que a Defensoria Pública Geral tem que dar a esse pedido administrativo da PADEP então em resumo presidente vou aguardar o voto do terceiro subdefensor público geral na liminar proposta pela PADEP para que seja enviado o anteprojeto remuneratório de reajuste remuneratório englobando os pontos que o colega José Moacir havia trazido a esse colegiado também com a compensação das atividades especial dificuldade com mudança da referência para pagamento de gratificações e compensações mas caso não venha esse anteprojeto hoje mesmo que venha hoje conselheiro Bruno nós não teremos em uma semana tempo suficiente a menos que tenha havido algum tipo de acordo nessas reuniões essa semana em uma semana a Assembleia Legislativa entra na última semana de trabalhos na semana que vem então nós não teremos essa aprovação então nós precisamos caminhar com essas pautas internas que dependem apenas da defensoria pública como as outras carreiras fazem como as outras carreiras aqui do Estado de São Paulo como as outras carreiras jurídicas do país fazem claro sempre dentro da legalidade da segurança jurídica e da possibilidade orçamentária mas nós precisamos deixar claro aos defensores e defensoras públicas quando vem presidente o auxílio creche quando vem o reconhecimento dos reflexos da nova interpretação acerca do teto constitucional eram essas as contribuições presidente da APADEP na presente sessão devolvo a palavra agradeço pela atenção obrigada obrigado presidente Galati próximo inscrito excelentíssimo corredor da defensoria pública geral Davi Depné Filho com a palavra bom dia a todas bom dia a todos gostaria inicialmente também como fizeram demais de saudar a conselheira Suhaile pelo início do seu trabalho aqui no conselho desejar um ótimo um ótimo bienio junto a este órgão superior da instituição também saudar a APADEP na pessoa da Jordana toda a diretoria que passa a ocupar um novo bienio na Associação Paulista de Defensores e Defensores Públicos na qual eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro presidente parabenizar o Rafael Galati pela condução ao longo desse último bienio pela potente estratégia de articulação política de articulação interna da instituição então parabenizar todo esse trabalho eu sei o quão cansativo isso é do ponto de vista pessoal quanta energia isso envolve e quanto isso retira da sua família essa possibilidade de dedicação na vida familiar porque acaba envolvida em outras questões que tomam conta da vida do presidente da entidade de classe por mais que tenha o apoio de vários colegas na diretoria mas o presidente acaba sofrendo uma pressão muito maior na sua função então parabéns por esse período que esteve à frente da entidade de classe e que possa agora dar um respiro merecido quando voltar quando retornar à atividade enfim eu também gostaria de registrar que essa semana nós estivemos na unidade LAP a nossa última correição ordinária deste semestre agradecer muitíssimo todos os defensores e defensoras daquela unidade uma unidade que trabalha com bastante afinco que foi muito acolhedora nas reuniões presenciais que envolvem a correção agradecer muitíssimo a todos os colegas da unidade em especial o coordenador Rodrigo e também o coordenador Paulo Arthur da regional que esteve lá na Paulo André perdão que esteve lá conosco nas reuniões de abertura e por fim nós estamos em diálogo com a assessoria criminal e devemos divulgar um ato com comunicações gerais em relação aos ANPPs a ideia é dar subsídio ao colega para preservar as prerrogativas institucionais permitir também que a gestão dialogue com o Ministério Público nesse sentido buscando um caminho mais adequado especialmente nas pautas conjuntas que possam ser estabelecidas com o Ministério Público então imagino que entre hoje e segunda-feira vai ser divulgado desse comunicado da Corregidoria e estaremos à disposição para qualquer esclarecimento acerca do tema e dos colegas dos conselheiros e dos conselheiros também muito obrigado presidente devolvo a palavra obrigado conselheiro Davi bom encerrado as inscrições desculpa mais última inscrição com a palavra o conselheiro Leonardo Nascimento de Paula obrigado bom dia senhora presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras queria primeiro cumprimentar todos os presentes a todas e todos que fizeram o uso da palavra no momento aberto e cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras em nome aqui da conselheira Suhrali primeira sessão vou desejar muito sucesso para a vossa excelência conselheira Suhrali tenho certeza que vai agregar muito a esse colegiado também vou fazer aqui um cumprimento não em tom de despedida mas reconhecendo o excelente trabalho que desempenhou a frente da Associação Paulista de Defensora e Defensoras Públicas ao presidente e meu amigo Rafael Galati cumprimentar aqui por esses dois anos à frente da instituição e nessa esteira aproveitar para cumprimentar a nossa nova presidenta eleita a Jordana Rolim como já bem colocado aqui pelo Galati 389 votos mais de 50% da carreira numa votação que sequer era obrigatória referendando o trabalho que vem sendo desempenhado pela associação e confiando no trabalho da Jordana sem dúvida nenhuma uma votação expressiva dessas dá muita legitimidade para o exercício da função vou desejar a Jordana aqui sucesso e cumprimentar a pré-eleição também estendendo os cumprimentos ao Luiz Sofino a Luiz Alins e a Ana Paula Meireles respectivamente os diretores financeiro administrativo e a vice-presidenta da associação vou fazer um cumprimento especial aos diretores que são no meu concurso colega e conselheiro Rafael Camarão o Gabriel Kenji a Letícia Soares acho que eu citei todos aqui que são do sétimo concurso e a Erika Leone ex-conselheira também agradeço aqui a lembrança todos os diretores que são ali do sétimo concurso concurso do qual eu também faço parte eu também gostaria agradecer ao segundo subdefensor público geral aqui na condição de coordenador da unidade varas singulares tivemos diversos diálogos essa semana e agradecer pela abertura e pela sempre pronta disponibilidade em conversar em dialogar então queria aqui registrar faço questão de fazer esse registro público aqui agradecendo o segundo subdefensor público geral na esteira do já falado também se era presidente pelo presidente da associação por outros conselheiros e por outras conselheiras também vou reforçar o meu pedido pela implementação dos projetos que foram anunciados aqui e cumprimentar pelo anúncio já tive a oportunidade de cumprimentar na oportunidade que foram anunciados renovo o cumprimento aqui as questões envolvendo o auxílio saúde as questões da desburocratização do auxílio saúde eu acho que até salvo melhor já foram inclusive implementadas uma medida extremamente salutar registro aqui mas de fato precisamos avançar tenho certeza que a gestão está trabalhando para isso mas tenho obrigação de fazer esse registro aqui de que necessitamos de fato implementar essas medidas já anunciadas como o teto retroativo e o auxílio creche eu também na esteira do que já dito pelo presidente da associação entendo que não há qualquer vedação para que essas pautas sejam estabelecidas por uma deliberação do conselho superior mas é claro que aqui com o compromisso de diálogo com a gestão inclusive já terem realizado esse anúncio estamos aqui respeitando o prazo dos estudos que estão sendo feitos com toda certeza mas mas também ressaltando a necessidade de dessa implementação ser feito o mais rápido possível eram essas as considerações então que eu tinha para fazer nessa sessão agradeço e devolvo a palavra obrigado Obrigada conselheiro Leonardo bom então eu tinha me inscrito vou me referir acho que não temos mais conselheiros inscritos então vou fazer um panorama sobre a fala de todos os conselheiros e conselheiras começando sobre as pautas corporativas que foram trazidas pelo conselheiro Leonardo pelo presidente da associação Rafael Galati e pela conselheira Mariana vou começar pela questão do pagamento retroativo do teto do parâmetro constitucional como conforme disse a defensora pública geral na primeira sessão em que ela presidiu de fato esse foi um compromisso da defesa da gestão dessa defensoria pública geral esse processo já foi aberto está mas como também a gente já havia explicado na reunião que tivemos com a associação dos defensores e defensoras públicas é um processo que exige diversas questões não só de estudos de impacto financeiro orçamentário mas também o estudo permanente usado de cada defensor e defensora de forma de pagamento então respondendo a questão da conselheira Mariana sobre a retroatividade sobre a prescrição esse processo já foi aberto já existe uma decisão em razão disso a interrupção da prescrição então mesmo não tendo a questão do pagamento a gente tem essa essa decisão em relação à interrupção da prescrição e com relação aos pedidos da implementação das propostas de campanha eu vou pedir aos conselheiros e as conselheiras que tenham um pouco de paciência hoje é dia 21 de junho nós temos menos de um pouco mais de 30 dias de gestão para nos adaptar e todas as nossas atividades tivemos sessões praticamente que nos tomam a semana toda com expansão e diversos pedidos para serem implementados temos que fazer o orçamento que apresentaremos na próxima semana e foi um projeto apresentado para dois anos de gestão que não dá para a gente apresentar dois anos de gestão em um mês mas tenho certeza que de fato estamos trabalhando e pretendemos implementar as propostas o mais rapidamente possível ou mais rápido que o orçamento da Defensoria Pública permitir também temos que apresentar as propostas com responsabilidade de fato as nossas reuniões no Legislativo e no Executivo tem sido reuniões primeiro de apresentação acho que é importante deixar claro que tanto a Defensoria Pública Geral quanto eu a gestão como um todo precisa estabelecer uma relação de confiança com o Executivo com o Legislativo uma relação de proximidade então nós fazemos reuniões de apresentação muitas das reuniões que nós temos feitos com a Secretaria com os deputados são reuniões de apresentação mas é claro que também temos feito reuniões de trabalho reuniões de levar pleitos da Defensoria Pública para o Executivo e para o Legislativo então era um pouco que eu queria falar sobre isso a respeito das pautas corporativas com relação a manifestação do Conselheiro Luiz Eduardo a respeito da exoneração dos três colegas hoje nós publicamos e também me referindo um pouco a uma questão a um pleito que apareceu essa semana de uma permuta na verdade de uma permuta não desculpa de uma remoção de uma colega que nós publicamos hoje no Diário Oficial a lista de antiguidade nós precisamos respeitar o prazo de impugnação desta lista de antiguidade na semana que vem pretendemos trazer esse Conselho Superior o pedido de abertura de remoção para os quatro cargos que nós temos em aberto nós pretendemos na semana que vem também se possível na verdade eu pretendo protocolar na segunda-feira porque eu precisava que a exoneração dos três colegas saísse hoje então eu pretendo protocolar na segunda-feira como primeira subdefensora pública geral o pedido de manutenção de atribuição do feixe dos três cargos na verdade dos dois cargos porque o terceiro era de um colega do nono concurso que não tinha ainda cargo específico então dos dois cargos dos dois colegas que pediram exoneração hoje então se esse conselho conseguir votar na próxima semana a manutenção do feixe desses dois cargos na verdade a gente pretende colocar em remoção então os seis cargos que serão que estarão vagos na próxima que estão vagos na verdade a partir de hoje então a gente pretende colocar em remoção esses seis cargos que estarão abertos e resolvendo aí essa questão tanto para a colega que está aguardando ansiosamente a remoção por união de cônjuges como as outras unidades que estão com essa defasagem dos cargos que estão vagos e aí por último eu vou me referir à fala do colega do conselheiro Rafael Camarão e acho importante eu falar um pouco sobre essa fala do colega Rafael Camarão porque às vezes uma informação equivocada repetida muitas vezes ela acaba virando verdade né isso já aconteceu muitas vezes na defensoria pública então eu vou falar bem detalhadamente a respeito da fala do colega Camarão vou começar falando a respeito dos cargos conselheiro nós não estamos desrespeitando a lei o colega que deveria ocupar o cargo o colega que ajuizou a ação ele foi convocado se vossa excelência tivesse olhado o diário oficial vossa excelência veria que ele foi convocado e pediu prazo pra se tomar posse só que ele pediu um prazo de 60 dias que a lei 988 permite que o defensor público geral que no caso o defensor público geral anterior concedeu a ele o prazo dele de 60 dias se encerra no dia 17 de julho tão logo se encerra o prazo que ele tome posse ele tomará posse se assim o desejar então não há por parte dessa administração assim como não houve da outra nenhuma mora ainda a posse ele não tomou posse até este momento por pedido dele que foi concedido pela defensoria pública geral então nós respeitamos a decisão judicial que lhe deu posse certo assim como respeitamos o desejo do defensor né do colega que passou e que pediu prazo pra tomar posse então não há e assim da mesma forma no caso do colega que foi convocado ontem nós não o convocamos antes porque precisávamos respeitar o prazo de 30 dias para que pudéssemos convocá-la novamente após o trágico falecimento da colega Cristina então não houve por parte desta administração nenhuma mora na convocação do colega da mesma forma com o voto dos 70 cargos que o conselheiro Luiz Eduardo trouxe na semana passada estamos discutindo todos os cargos disponíveis deste concurso então também não há nenhum problema né e nenhuma questão aqui relacionada a atribuição ou para onde irão todos os colegas que tomaram posse superada essa fase vamos falar agora a respeito das atividades e dos plantões dos colegas do nono concurso também muito me surpreendeu a sua fala de que os colegas lhe procuraram tendo em vista que ontem à tarde eu o segundo subdefensor público geral o terceiro subdefensor público geral a defensora pública geral e todos os colegas da gestão estivemos com todos os colegas do nono concurso conversando com eles no curso de formação inclusive sobre o que eles farão a partir de segunda-feira porque a partir de segunda-feira o curso estará encerrado e nós abrimos ontem ontem mesmo saiu publicado a abertura do ato de revisão criminal no qual todos eles puderam se inscrever e o que é a revisão criminal se não uma atividade especial de dificuldade então aonde está a proibição para eles se inscreverem nós temos vários colegas do nono concurso inscritos no decrim não há nenhuma proibição para que eles se inscrevam agora a defensoria pública para os colegas do nono concurso e para todos os outros colegas existem regras atos que devem ser respeitados prazos para inscrição não temos atos de plantões abertos nem para esses colegas e nem para nenhum outros então se eles não estão inscritos no plantão é porque não temos atos abertos no momento em que estiverem eles poderão se inscrever então antes do conselheiro vir a este conselho acusar essa gestão de que não estamos proibindo ou negando o direito aos defensores é importante que o conselheiro verifique se de fato existem essas proibições se existem atos abertos e se nós negamos a inscrição para alguém eu agradeço e passo a palavra ao conselheiro obrigado presidente eu acredito que esta fase de discussão das questões do conselho serve exatamente para esses esclarecimentos se eu usei um tom que foi entendido como uma acusação registro aqui que não é a minha intenção inclusive eu disse várias vezes na minha fala que se for essa mesma decisão da gestão eu pedi a reconsideração deixando bem claro que eu não sabia inclusive se era essa a decisão ou não até porque da outra vez que eu trouxe esse assunto aqui o conselheiro João disse que faria esse ajuste em paralelo e daria esse esclarecimento na sequência o que de fato não aconteceu então o uso da minha fala aqui vem exatamente com esse objetivo de esclarecimento que bom que a gestão já fez esse apontamento fica aqui o recado para todos os colegas do nono concurso que quando ele quem tiver interesse pode se inscrever e executar a atividade do decrim não sei se o prazo ainda está aberto ou não mas eu acho que essa fase mesmo da gestão do conselho serve exatamente para isso conselheira Bruna eu acredito que não há nenhuma dificuldade em estabelecermos esse diálogo aqui dessa forma e eu lamento muito que esse tom seja usado para tentar cercear os meus pedidos de informação e de debate aqui na defesa dos interesses dos colegas todos especificamente do nono concurso nesse contexto dito isso me parece então que se a dificuldade para que os colegas do nono concurso participem dos plantões judiciários é a ausência de ato para a inscrição fica a sugestão aqui para que a gestão faça o mesmo que se fez em relação à revisão criminal foi publicado um ato para a designação ordinária ou designação remanescente para 50 novas vagas e a dificuldade é só essa basta a gestão abrir novamente o ato para a inscrição nos plantões judiciários e os colegas do nono concurso vão poder inclusive adquirir a experiência de como é atuar nessas atividades o mais importante acho que é registrar aqui para os colegas do nono que de fato vamos que eles todos vão poder desempenhar as atividades do decrim se estiverem inscritos e tiverem esse interesse obrigado presidente agradeço com a palavra o subdefensor público geral João só me inscrever para primeiro falar com o conselho do camarão do decrim o decrim já fechou o ato são três colegas eu verifiquei que são três colegas eles vão entrar na atribuição no sorteio da atribuição geral primeira preferência é de quem faz atividade do decrim da execução segundo eles vão no geral no sorteio então são três colegas a gente não viu nesse ato a proibição deles o do plantão a gente tem que avaliar a gente pode fazer essa avaliação mas o que eu fiquei só pensando se eles não teriam que estar com atribuições nas unidades e nas regionais para conseguirmos então fazer direcionamento dele aonde ele efetivamente vai estar então por isso que a dificuldade que eu estou vendo juridicamente não há que intenção da segunda subdefensoria e nem da terceira da gente evitar que eles façam ao contrário tanto que o pedido foi deles dos novos o vossa excelência também já trouxe isso no conselho da possibilidade de eles se inscreverem em atividades a gente claro vai fazer e readecou para fazer inicialmente as revisões criminais abrimos os atos justificamos o motivo do acervo que realmente está grande foi um pedido do assessor criminal dessa ampliação a gente colocou e ontem mesmo eu falei para eles eles perguntaram se podia eu falei não só podem quanto devem porque foi esse uma das ideias é essa além de diminuir o acervo para a gente conseguir melhorar a prestação jurisdicional as pessoas presas também a possibilidade de inscrição dos novos e vão ser também nas atividades agora na semana que vem também já vão ser colocados na triagem da capital para conseguir também fazer esse pagamento da atividade eu acho que esse é o caminho outros atos que vão ser ao longo a gente vai avaliando mas tem essa dificuldade de você ter atribuição efetiva para conseguir a gente direcionar acho que esse é um pouco da dificuldade dos atos mas não há qualquer impossibilidade ou impedimento eles são impedimento da segunda sub fora das regras do jogo até porque o nosso interesse é ampliar a prestação jurisdicional e também prestigiar como os defensores como a Vossa Excelência falou são defensores públicos plenos eles agora já imagina vão as unidades e assim atuarão então só deixar esclarecimento do porquê do plantão do porquê das atividades a gente está à disposição deixo o meu e-mail WhatsApp aberto o Rafael para a gente seguir conversando se tiver alguma dúvida pode falar a gente também está dialogando diretamente com o nono concurso para a gente não despancar qualquer tipo de dúvida tá bom mas agradeço trazer esse tema até para a gente ter a oportunidade de esclarecer acho que a gente segue e devolvo a palavra aqui presentíssima conselheira Bruna eu vou só perguntar ao conselheiro Fábio que estava presente em uma outra atividade externa se deseja fazer uso da palavra por favor Fábio muito alegre dos empossados dos colegas do nono concurso ficaram muito contentes muito felizes então não eu não tenho interesse fazer uso da palavra muito obrigado presidente bom então encerrada a fala dos conselheiros conselheiros sobre assuntos diversos vamos passar a pauta pois não são meio-dia é verdade eu nem vi desculpa conselheira você tem toda a razão não desculpa claro gente então vamos combinado o almoço então vamos interromper a sessão para o almoço nós voltamos a uma hora e trinta e seis minutos até uma hora e trinta e seis minutos obrigada boa tarde até a próxima voltaremos com a Defensora Pública Geral